Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Nesse vídeo vou lhe passar algumas dicas pra você incrementar a sua improvisação e também algumas dicas aleatórias. Vamos começar com as dicas aleatórias. Uma das coisas que ainda a galera me pergunta, o que é isso que eu coloco na guitarra? Muitas pessoas já devem saber e outros não. Mas talvez você não saiba o que realmente eu uso. Existe no mercado até pra vender umas paradas, mas já me mandaram pra eu testar, mas nunca funcionou. Eu sou do tempo mais underground mesmo. Isso daqui é um paninho, mas não é qualquer paninho. Isso daqui é um pedaço meu de meia calça. Sim, meia calça, olha aqui. Isso aqui eu roubei da Lisa Cassie aqui. A meia calça. Por quê? Porque tem essa elasticidade. Então eu pego um pedacinho dessa parada aqui, passo aqui na corda do braço, certo? E eu nem dou um nó, só pego e passo por dentro aqui assim, e ele já fica firme, certo? Meu, isso daqui é a melhor forma pra você abafar as cordas, certo? Então você regula como que você quer aqui, ó. Meu, a melhor parada. Isso daqui fica totalmente fixo aqui. Se você, né, tiver medo que caia, então você amarra. Geralmente quando eu vou fazer um workshop, eu deixo amarradinho aqui. Ou às vezes eu nem uso isso daí. Mas não é, pô, meu, o cara que usa uma parada dessa aqui. Ah, o cara é ruim? Não, o cara não é ruim mesmo. O cara, na verdade, usa isso daí pra deixar o som mais limpo e tudo mais, mais tranquilo. Eu toco sem e também com isso daqui. Mas é isso daí. Curto demais, principalmente pra estudar. Eu acho que sempre melhorando a técnica, escutando a técnica limpa, isso é bacana. Aí o cara fala assim, pô, mas você usa também pra estudar? Depende muito do que você tá fazendo, certo? Se você já toca limpo e você usa isso aqui só como um, sei lá, um psicológico ou um plus, beleza. Mas é legal às vezes tirar essa paradinha, fazer o fraseado pra ver se tá bem limpinho, beleza? Essa é a primeira dica. Uma das coisas que eu gosto bastante, meu, isso daqui não é jabá, certo? Não é patrocínio, não é nada. Às vezes eu falo isso aqui no Instagram. Geralmente, o que eu uso pra limpar corda... O que eu uso pra limpar corda? Essa parada aqui, velho. Aqui, ó. Gimo silicone. Isso daqui você compra, né, no mercado e tudo mais assim. Ele, na verdade... O que diz aqui, ó? Uso em plásticos, couros, metais, madeira, borracha, cromados, beleza. Cromado tá valendo aqui. E outras superfícies. Então, dá pra bastante coisa aqui. É o seguinte, eu coloco aqui umas gotinhas disso daqui, assim, ó. Fica no Panex aqui, certo? Você pode passar assim, ó. Certo? Ou passar em corda por corda, isso eu acho bacana, certo? Você sempre manter as cordinhas limpas e é isso daí. E fora de manter as cordas limpas, fica mais liso, né? Fica mais liso a hora que você vai tocar. Se quiser passar um pouquinho atrás do braço aqui, tá valendo. Então, quando você vai desempenhar algum fraseado, alguma coisa, isso daqui fica mais amanteigado. Fica bem legal. Faça esse teste. Tem gente que vai reclamar do cheiro, pô, não sei o quê. É, meu. Passa a parada ali que vai ser bacana. Existe esse produto em spray que eu acho que não é legal. E também em gel também não é legal. Tem que ser líquido. Meu, eu lembro que eu pagava cincão nisso daí, velho. Isso daí, porra, passa de 30 reais hoje um lance desse. Mas é isso daí. Tá dada essa dica. Então, paradinha aqui uma meia cálcio aqui, um gimbo silicone aqui nas cordas e vai facilitar bastante. Outra coisa, se falando de palheta, uma coisa que eu gosto bastante é dessa palheta aqui, certo? É da Dunlop. Também não tem patrocínio nada, velho. Nunca tive patrocínio da Dunlop. Gostaria, mas é dica pessoal mesmo. Esse tipo de palheta eu acho bacana porque ela é bem lisa. Se você, sei lá, tem problema de deixar cair a palheta ou suar na mão, sei lá, você pode pensar numa outra palheta. Mas o lance que mesmo tem palhetas com grip, né? Que é uma parte mais áspera aqui e que elas são bem lisas. Então, quando você vai buscar uma palheta que você quer fazer o teu shred e tudo mais assim, ou sei lá, qualquer outra coisa, base, procure uma palheta mais lisa, pois ela escorrega melhor nas cordas. E, sei lá, a sonoridade é bem legal também. Então, experimente. Essa daqui é uma Dunlop 1.5. Tem dessa daqui 2.0 e tudo mais. Então, a palhetinha é bem interessante. Beleza? Então, foi essas dicas aqui. Espero que você tenha gostado. Agora, vamos para algumas frases que são utilizadas por diversos guitarristas e vou lhe dar uma dica totalmente na faixa. Beleza, meus queridos? Então, vamos nessa. Agora, vou lhe passar um padrão, né? Nós podemos chamar de padrão ou de lick, alguma coisa assim. Dentro da pentatônica, lembrando que eu estou na tonalidade de Dó menor e eu utilizo aqui a pentatônica de Dó menor. Beleza? E o padrão funciona da seguinte forma. É apenas uma célula. A célula seria a seguinte. Pronto, acabou. É isso daqui, certo? Então, vamos de forma lenta na corda de número 1. Eu toco o 11. No meu caso aqui, eu faço um pull-off para oito. Pego o 11 aqui em cima. Volto na 8 na corda de número 1. Depois, volto na corda de número 2. 11 e 8. Então, seria... Beleza? Esse é o padrão. Você viu que eu trabalhei com cordas 1 e 2. Essa primeira eu faço sempre um pull-off. Aqui, ó. E aqui também, na corda de número 2. Aqui, ó. Depois que você pegou essa ideia, você só vai fragmentar pensando em cordas 2 e 3, ó. Respeitando a ideia da pentatônica, beleza? Agora, fragmentando corda 3 e 4. Da 4 para 5. Da 5 para 6. Então, você viu que quando você está estudando um padrão, é importante você fragmentar. Pensar no eixo único que ele tem, certo? Depois é só distribuir, certo? Para outras cordas. Então... Basicamente, seria essa a ideia. Beleza, meu querido? Essa é a ideia, certo? Voltando do agudo para o grave. Agora, subindo, nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Duas vezes aqui, certo? Seria 8 e 11 e 8 e 11, ó. Agora, pego aqui na corda de número 5, o 10, ó. Depois, na corda número 6, o 11, ó. Beleza, fechou. Esse é o padrão, ó. Então, a partir do momento que você já tem bem decorado essa ideia de... Fica tudo mais fácil. Agora, você vai fragmentar cordas 5 e 4, ó. Beleza, ficou fácil, né? Depois que você tem ele juntando os dois padrões, assim, né? Os fragmentos, assim, em cordas, né? Agora, 4 para 3. Dá 3 para 2. Dá 2 para 1. Todo ele vai ficar da seguinte forma, ó. Beleza? Agora, um pouquinho mais rápido, ó. Beleza? Então, seria essa a ideia. Vamos dar uma sacada nesse padrão junto com o backing track. Beleza, agora, com o auxílio do backing track, vou lhe ajudar aqui. Beleza? Então, só o fragmento inicial, certo? Nós vamos descer do agudo para o gráfico, beleza? Então, aqui, cordas 1 e 2. É só esse fragmento mesmo, né? Agora, a mesma sacada, só pensando em cordas 2 e 3. Veja lá. Agora, 3 e 4. Agora, 4 e 5. Agora, 5 e 6. Depois que você fragmentou isso aí, certo? Interessante agora, juntar tudo, né? Veja lá. Beleza? Agora, nós vamos dar corda de número 6. Subindo. Beleza? A ideia será da seguinte forma. Como eu falei anteriormente, o bloco, né? Então, você tem isso aqui, ó. Pensando agora, a corda 5 e 4. 4 e 3. 3 e 2. E 2 e 1. Beleza? Então, você vai dividindo para depois conseguir fazer uma pegada só. Veja só. Beleza, meus queridos. Então, é isso aí. Me conte. Você curtiu essa ideia? Curtiu esse tipo de vídeo? Algumas dicas para você ter alguma coisa diferente para estudar? E principalmente na faixa? E conte aqui. Se você gostou, escreve aqui nos comentários. E eu venho com mais vídeos assim, beleza? Se ainda você não é inscrito do canal, se inscreva aí, meu querido. E se ainda você não conhece, tem meu site, gustavoguerra.com.br. Lá estão as minhas melhores aulas. Valeu, meus queridos. E aí E aí E aí E aí E aí